O escraio é ruim. Banco ao alçalto central. Puta merda. Sério? Você vai ver esse filme? Não, não, não. Banco ao alçalto central. Resumo. Guinu. Resumo da ópera guinu. Ora bem, você tá acima do peso. Cadê, peraí, peraí. Não tem aquela metranca, não? Ou, quer dizer, a doze? Metranca. O que eu queria jogar lá não serve sem doze, né? Porque é ridículo. Sem arma automática, doze ano. Não tenho a mínima ideia, mas e aí? O que a gente faz? Você não conhece? Não, não. Smoker! Me puxaram. Me puxaram pra dentro da cozinha. Puxaram não, puxaram não. Me puxaram não. Você tá mentindo, tá mentindo. Me puxaram não, rapaz. Eu confinei ele, não é, amigo? O que vai ter, o que vai ter limitado antes? Ah, eu que vai pegar nenhum, hein? Eu falei, vamos, não sei se é só que vocês falam. É, isso foi o maior problema. A opção A opção Estou bem, vamos lá Você vê que esse negócio aqui é funcionário Vai, vamos lá, vamos lá Vá, vai, vai Vá, vai, vai, vai Consegui. Vai, me dá cobertura também. Essa fase é um tom pra pegar cá também, né? E até eu descertei, cara. Vai cá. Essa parte é a pior de aguentar mesmo. Ah, nem tanto. Ah, mano, eu tô sem arma de mão aqui. Calma a porta. Que vômito foi esse? Tome. Tome, você é um nicho. Aqui, 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 ó. Pega lá, pega lá, pega lá. Vai, cara. Defei, deixe que não, deixe que não. Defei, deixe que não. Se bloqueei. Foi mal. Não, não adianta me dar certo pra isso, não. Foi certinho, não foi certo também. A cobertura. Tô tentando, se eu sobreviver. Não, parece que tava perto de mim, você sair e não tem dar cobertura enquanto eu... Encheu, tá vendo? Vamo pegar lá em cima. Vamo pegar aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Logo refusa, bosta. Mas eu acho que tá aqui, né? Não, deu. Nossa. Agora todo mundo me segue, por favor. Tá bom. Todos os zumbis, peguem o Oni. Sem o Oni, o time deles não é nada. Todos os zumbis, matem o próprio líder. Calma, calma. Eu quero uma molotobi. Molotobi? É molotobi. Cadê as armas brancas? Aqui. Peguei um bastão. Tá. Oni, você é um viado, lidere. Não, eu não sou viado, mas me sigam. Eu sou viado, mas me sigam. Eu sou viado, mas me sigam. Não, eu sou viado. Não, eu sou viado. Eu vou tacar molotobi no 6. Vou dar um jeito, eu vou fazer um... Vou fabricar um bug pra zumbi tacar molotobi. Não, eu sou viado. Foi um. Calma, calma, calma. Deu Oni. Ele tá lá em cima, velho. Tá escondido tanto. Boa. Porra de graça. Vem, 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 vem. Cadê o Oni? F***. Toma. Ao mesmo tempo hein, Sky. Toma, tá por aqui. Espera aí, espera aí. Agora a gente se fodeu. Quem se fodeu? Vai só passar direto. A gente tá com a somagem. Tá carregando aí. Calma, calma. Eu toquei molotov pra ensinar a wave. Eu toquei molotov pra ensinar a wave. O T. Aqui, aqui, o Hunter. Hunter, 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 Hunter. Não... Vem, 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 vem. A cobertura. Vamos lá. A cobertura, cacete. Boomer, cacete. Quem que é isto? Eu, galã mil e auxina. Me dá f***, me dá f***, me dá f***. Me dá f***. Me dá f***. Primeiro, deixa-me me livrar dos zumbis. Segundo... Tira lá o cara que tá f*** de mão. Boomer! 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 Ó o Joke aqui dentro! Joke dentro da coxinha! Joke dentro da coxinha! Tô no... Tô no... Tô no... Caralho! Bote inútil! Bote inútil! Toma! Toma! Bote inútil! Empatou! Acho que não é ganhar não, amor. Merda! Merda! Próximo de um rosto de sol!